Acabaram minhas aulas de volante Se eu não passar nessa prova Eu vou me matar Gente, tudo bom? Tô aqui pra falar uma coisa Ontem saiu um vídeo novo no meu primeiro canal Que é o canal de música e coisas aleatórias Priscila Alcântara, onde eu falo sobre intimidade com Deus Então você pode correr lá e assistir